Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você Método Suzuki, você quer estudar? Quer estudar comigo? Quer fazer aula comigo sem sair da sua casa? Então agora chegou a sua oportunidade Bom, antes de tudo, deixa o seu like Se inscrever no canal, ativa os sininhos Dois canais que eu indico Guilherme Sander, o meu filho que é violinista Tem músicas aí tocando, várias músicas no canal dele Segue o Instagram também Tá tudo aí na descrição E o Estação for Strings, que é o canal que eu também faço parte Produzo conteúdo lá, podcast e tudo mais Bom, você que assiste o canal Dicas para Violinistas Que me acompanha E muita gente me escreve Ricardo, queria fazer aula com você Pena que eu moro aqui no Pará Ricardo, queria fazer aula com você Pena que eu moro aqui em Manaus Ricardo, queria fazer aula com você Pena que eu moro aqui no Chile Ricardo, agora chegou a sua oportunidade de fazer aula comigo Tá bom? Então eu vou lançar agora Dentro dos próximos dias Fica muito atento E eu sugiro que se você quer saber sobre essa oportunidade Agora nos comentários Eu quero saber mais sobre isso Escreve isso Eu quero saber Eu quero mais E aí eu vou depois Quando aparecer Quando eu for lançar Daqui a alguns dias Eu vou responder a sua A sua O seu comentário aqui no vídeo Com o link para que você possa O link eu falando para você De quando vai ser Ok? Então por isso que é também importante Você ativar o sininho do canal Porque quando estiver pronto Que eu for lançar Vou avisar por aqui Vou avisar pelo meu Instagram Que é o Arroba Ricardo Sander Pelo arroba Centro Suzuki Indaiatuba também Ok? Ricardo, como vai ser esse curso? Bom Vou ensinar o método Suzuki Para vocês Certo? O meu compromisso agora É até o final do livro 1 Que eu estou assumindo agora Ah, mas vai só até o livro 1 Eu queria Eu já estou tocando Um nível intermediário Quero aprender Tudo bem Você tem a chance De se inscrever Desde o começo E chegar Eu pretendo fazer Até o livro 5 Mas vai depender Se tiver 2, 3 pessoas Não vou conseguir fazer E você vai entender o porquê Ok? Então como que vai funcionar? Você vai se inscrever Vai entrar para esse curso Online 100% online Tá bom? Tudo gravado Não é ao vivo É gravado Os vídeos Lá eu vou te ensinar Quando você entrar Você tem acesso Mais ou menos 15 vídeos já 15 vídeo aulas 15 aulas Já de cara Quando você entrar E a partir dali Que você entrou Tem essas 15 aulas Você também começa A receber toda semana Uma ou duas aulas Tá bom? Começa a liberar Para você Uma ou duas aulas Para você ir assistindo E ir evoluindo A cada semana Tá bom? Ah, Ricardo Mas eu queria aprender O final do volume 1 Eu já estou no final Do volume 1 Ah, eu já estou no volume 2 É uma chance Que você vai ter De chegar lá Ok? Eu vou te explicar Eu vou te explicar As habilidades Que tem no método Suzuki Desde a primeira lição Então, às vezes Você está tocando Volume 2 Volume 3 Ou final do volume 1 Mas, às vezes Você vai chegar lá na frente E você vai achar Que está difícil Que você não consegue mais Com esse curso Não Porque eu vou te explicar As habilidades Que você tem que desenvolver As técnicas Estão escondidas Dentro de cada música Do método Suzuki E aí você vai poder Aprender aquilo Passo a passo E ir treinando E quando você chegar No volume 3 No volume 4 No volume 5 Você tem capacidade De estar tocando aquilo Porque todas as habilidades Necessárias Para tocar aquelas músicas Da frente Você desenvolveu De acordo Nas primeiras músicas Do método Suzuki No livro 1 Livro 2 Livro 3 Ok? Ah, Ricardo Mas por que você se compromete A fazer só o livro 1 agora? Porque eu estou me comprometendo A fazer o livro 1 inteiro Porque eu preciso De vocês Assinando Fazendo Vai ser um processo De assinatura mensal É um valor muito baixo Para que todo mundo Consiga fazer E participar Todos os meses Se eu estiver conseguindo Manter esse projeto Eu vou ir até o volume 5 Eu me comprometo Agora, se tiver 5, 6, 10 pessoas Eu não consigo Estar gastando meu tempo Me dedicando Para produzir esse conteúdo Até o volume 5 Com 5, 6 pessoas inscritas Agora, se todo mundo Está interessado Em pegar desde o começo E até o volume 5 Eu vou estar produzindo Conteúdo para vocês Então eu me comprometo Que se tiver um número Legal de inscritos No programa Nós vamos continuar Para o livro 2 Tem um número legal Vamos continuar Para o livro 3 E assim por diante Como vai ser Ricardo Quanto custa Vai custar 29,90 por mês Para os primeiros inscritos Para os primeiros 30 inscritos As primeiras 30 pessoas Que se inscreverem Então eu vou avisar vocês Eu vou lançar amanhã Esse curso Eu vou fazer um vídeo Aqui no canal Eu vou mandar Amanhã de manhã Esse link que está Na descrição do vídeo Está funcionando Você pode se inscrever Os primeiros 30 Que se inscreverem Vão pagar 29,90 Depois dos que se inscreverem Por 29,90 Esses outros Vão pagar o valor mais caro Ok? Então Aproveita Fica ligado Se você tem interesse Se você acha Que vai ser bom Para você Não perca a oportunidade Tá bom? Ah, serve só para iniciante Serve para quem Quer começar do zero Serve para quem Quer começar do zero Serve para quem Já está tocando E quer fazer uma reciclagem Serve para quem Já está tocando Mas está achando Muito difícil O nível que está Então com certeza Tem muita técnica Faltando para você Por isso você está Achando tão difícil Tá bom? O que eu vou ensinar Nesse curso É técnica Não é sorte Eu não vou te ensinar A ter sorte Se você tiver sorte Você vai tocar? Não Eu vou te ensinar A técnica Eu vou te ensinar O passo a passo Eu vou falar Faz isso aqui Agora faz isso aqui Você vai construir A sua técnica Ao longo do curso Para que você consiga Desenvolver habilidades Para conseguir tocar Tá bom? Então se você tem interesse Nesse programa Deixa a sua dúvida agora Se você não entendeu Alguma coisa Se você tem dúvida Deixa a sua dúvida agora E se você quer saber mais Escreve Eu quero saber mais Se você tem interesse Em não perder Essa primeira promoção De R$29,90 por mês Ah Ricardo Como que funciona? Eu tenho que ter um cartão de crédito Para parcelar o valor De 13 meses 12 meses Não É que nem Netflix Sabe Netflix? Ele desconta No seu cartão de crédito Tá bom? Eu não sei ainda Se tem a opção de boleto Talvez tenha Talvez não Preciso ver na plataforma lá Depois eu confirmo isso Para vocês De assinar por boleto Mas é no cartão de crédito Você põe o seu cartão Ele não compromete o seu limite Ele vai descontando R$29,90 Todos os meses Todo mês Naquele dia que você comprou Na sua fatura Vai vir lá R$29,90 Você vai pagando por mês E vai receber de cara 15 aulas E depois Uma ou duas aulas Por semana Uma ou duas Por quê? Porque tem Algumas coisas Que eu preciso Passar um exercício Para depois a gente Entrar nas habilidades Da música Então um vídeo É só de exercício Preparatório O outro vídeo É da música E das habilidades Que tem naquela música Tá bom? Então Se você quer saber mais Fica ligado Ativa o sininho Segue no Instagram Manda mensagem Comenta aqui embaixo Desse vídeo Para você não perder Falou? A gente vai falando Eu vou dando mais detalhes Para vocês Por comentários Por outros vídeos E mais uns dias aí Eu vou lançar isso Para vocês É o meu compromisso Tá bom? Eu quero revolucionar Uma forma revolucionária De vocês aprenderem violino Com quem sabe ensinar Eu tenho o resultado De ensinar violino Vocês podem ver Os meus alunos Tocando no canal Do Centro Suzuguindatuba Todos os alunos Tocando com postura Todos os alunos Indo bem Todos os alunos Desenvolvendo habilidades Não vou te ensinar A tocar música Vou te ensinar A tocar violino Tá bom? Se você se interessa Não deixa de seguir Não deixa de comentar E manter uma conversa comigo Obrigado E até os próximos vídeos Tocando no canal Tocando no canal